E acho que faltou aí a invasão angiolinfática, né, que também é uma dúvida muito frequente das meninas. O que que quer dizer essa invasão? Se toda a mulher que tem invasão necessariamente já foi para o linfonodo, já tem metástase, e se outra dúvida frequente é se uma mulher, mesmo com uma invasão angiolinfática negativa, pode ter metástase em linfonodos ou metástase à distância, ou células circulantes. É uma pergunta importante, né, Douglas? Porque se o patologista vê e descreve, é porque ele conseguiu documentar naquele momento. Mas desde que o tumor invadiu, a gente chama de membrana basal do dúvida, se ele rompeu a membrana e ele ganhou já aquele tecido no entorno do dúvida, ele já tem a capacidade de disseminar. E a gente pode ou não detectar isso no momento daquele que a gente faz o corte histológico. Então a célula pode cair na circulação. Daí a importância da quimioterapia ou da hormonoterapia, porque vai significar o tratamento sistêmico. Então, quando a gente já documenta, é um fator que a gente chama preditivo da possibilidade de ter a presença de metástase já nos gânglios da axila, nos linfonodos axilares, ou até mesmo a distância. Então, por exemplo, a gente examina tanto o vaso linfático, que é um vaso especial onde drena a limpa, mas também os vasos sanguíneos. Então, por exemplo, quando a gente já vê a presença de célula tumoral dentro do vaso sanguíneo, aí já tem a possibilidade, realmente, geralmente são tumores mais agressivos, que tem inclusive metástase para outros órgãos, como pulmão, fígado, cérebro, tá certo? Então, o fator que a gente chama aí preditivo, ele é importante. Não necessariamente você vai confirmar isso, mas há possibilidade. Então, por isso que quando a gente detecta, geralmente o oncologista, o mastologista, eles já sabem que há uma possibilidade de ter disseminação sistêmica da doença.